Final de ano é um momento muito propício para confraternizações, para muitas festas, para celebrações e tudo mais. Tudo isso tem a sua importância e é importante a gente valorizar, principalmente as pessoas que nós amamos, as pessoas que têm um significado importante para nós. Agora, é muito comum também no final do ano as pessoas se reunirem, é aquela coisa do faz de conta, muita coisa sem sentido, muitos relacionamentos frustrados, muitas pessoas onde as pessoas descarregam as suas negatividades, onde as pessoas descarregam as suas angústias. Então, recomendo que você busque nesse final do ano um momento para você, um momento para se conectar ao seu eu superior, um momento para você se conectar ao seu silêncio, para que você exerce a sua, exercite a sua autenticidade, para que você simplesmente não procure quantidade de pessoas, mas que você procure a qualidade. É muito importante, aquilo que a gente está colhendo é aquilo que a gente está plantando. Então, plante com mais qualidade para colher com mais qualidade.